Olha o rio Grajaú subindo, olha a quantidade d'água que tá chegando aqui agora e aumentando. Tá aumentando muito mais a água porque tá descendo pau. Dá uma olhadinha aqui, ó. As barraquinhas já foram, algumas lá embaixo já levaram. O rio que tava praticamente morto, olha aí como é que ele tá. Olha a quantidade d'água que tá chegando aqui, ó. Além da pouco desceu, não deu pra me pegar, mas desceu uns troncos de árvores bem grandes e o rio tá enchendo mais. A gente tá vendo aqui que tá subindo bem rápido, ó. Pra você ter uma ideia, ó. Tá subindo rápido, rápido, rápido mesmo aí, ó. Viu? Então, acredita-se que deve ter subido lá pra cima. Deixa eu pegar aqui uma panorâmica. Olha aí a quantidade de água. Os barzinhos que estavam aqui até a semana passada estão assim, ó, desmanchados. Tanto aí. Mostrando aqui pra vocês. Vou pegar direitinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Muita água. Esse é o rio Grajaú. Outro dia atrás o pessoal tava comentando que o rio tava morrendo. Olha aí que vitalização. Meu amigo, é o seguinte. Olha aqui, ó. A água subindo rápido mesmo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha aí. Olha aí. Tá vendo aí, ó. A água subindo rápido. Muito rápido. Tá chegando muito rápido. Olha. Deve ter subido muito lá em cima. Porque a água tá subindo rápido, rápido mesmo, ó. Dá pra ver aqui. A ponta da pedra ali cobriu a guarinha. Tá inundando rapidinho. Wow. Delta tá inundar. Rete.